Foi Deus, numa oração que um dia eu pedi Acorrentada em Teus olhos me vi Quando Te vi pela primeira vez Foi Deus, que me entregou de presente você No Teu sorriso hoje eu quero viver No Teu abraço encontrei minha paz Valeu ter esperado o tempo passar Pra de uma vez meu amor entregar E não sentir escolher não, nunca mais Para de uma vez meu amor entregar E não sentir escolher não, nunca mais Eu quero viver, não sentir escolher não, nunca mais E não sentir escolher não, nunca mais Obrigado! O Teu sorriso hoje eu quero viver E agora eu vou lá no meu mundo, de jantar, sentir que Deus mais profundo Eu vou lá no meu celular pedir, mas eu vou lá no meu celular Vai amor, aqui eu sinto um mundo de cor E dá um beijo bem gostoso, só me dá lá no meu celular Vai amor, que bateu no meu mundo Eu vou lá no meu celular Vai amor, que bateu no meu celular Vai amor, que bateu no meu celular Além do meu celular, o amor sempre pra só dormir É mirada, com a minha glória Você vê meu sorriso E a glória de Cristo, quem me faz assim, me louca assim Toda a glória de Deus, toda a glória de Deus Sem ser o fim de falar, não tem de fim Sem ser o fim de falar, não tem de fim Sem ser o fim de falar, não tem de fim Eu tenho tanto agora, não tem de fim Sem ser o fim de falar, não tem de fim Sem como a gente o Cristo Sem ser o fim de falar, não tem de fim Sem ser o fim de falar, não tem de fim A CIDADE NO BRASIL 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 A vida é tão passagem Então isso não Deve decidir -se é por isso, não dá pra escolher Se inscreva no canal. 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 E... 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 E...